Fala pessoal, beleza? Começar um vídeo? Mais um vídeo aqui na Unidade, dia de sabadão, né? Semana passada, foi quando eu gravei aqui, que o rapaz estava colocando, o técnico estava colocando Nossa, é escuro aqui, né? Estava colocando as câmeras de segurança Eu acabei não trocando as luzes, porque as lâmpadas, né? Porque eu tenho que mexer na fiação, não é só desencaixar e encaixar Porque a gente teve que ir para outra loja, na hora que terminou aqui, a gente já foi para outra loja para fazer lá E eu ia fazer durante o momento que eu estava fazendo a instalação das câmeras Mas eu falei, não vou esperar ele terminar para depois eu fazer, para ele não achar que eu ia incomodar ele, né? Ou ele me incomodar Acabou que não deu e eu vim fazer isso agora Mais um detalhe, né? O transporte está fechado, gente, a gente tem a demanda tão grande Felizmente, tá? Isso obviamente não é uma reclamação Que vem aqui umas duas pessoas já para deixar ou buscar equipamento Mas aí não tem como, porque eu não faço nem cadastro Eu venho aqui para outra coisa, sabe? Não tem como E como a gente deixa claro que trabalha de segunda a sexta Isso há anos que a gente faz assim já, aberto de fato Infelizmente eu não me sinto na obrigação É o dever, né? De ter que atender, nem nada Então eu abaixo a porta para... Tanto que ficam ligando aqui, ligando, ligando, ligando Mas eu nem atendo também Só vou deixar claro para quem veio aqui, me desculpe Mas é porque realmente nem impressora para imprimir a ordem de serviço Sabe? A minha ali, ela não roda para isso, né? Não tem como, não tem como atender Beleza? Infelizmente, além de segurança, né? E a propósito, falando em segurança Onde algumas pessoas acham que a gente vive, sabe? Onde algumas pessoas... Eu acho que tem gente que assiste muito filme do Missão Impossível Sabe? Aquele com o Sean Connery Sean Connery, né? Aquele que a mulher faz lá o laser, lá assim, né? Eu mostrei as câmeras de segurança que eu mandei instalar Aí, nossa, o que tem de gente? Eu entendo que pode até ser para... Nossa, Getúlio, eu quero te ajudar Mas raciocita comigo Getúlio, melhor tirar esse vídeo do ar, Getúlio Você está mostrando, você está dando para o criminoso uma oportunidade Porque ele vai ver suas câmeras Onde estão suas câmeras? Mano, onde vocês estão? Onde vocês estão? Antes de mais nada Se você... Eu citei sobre os bandidinhos que estavam no teto aqui São oportunistas, né? São pessoas que qualquer coisa Passam uma mulher ou um cara na rua mexendo no celular E estão de moto, vai lá, pega e sai com o outro São oportunistas Que ele vem a oportunidade e roubam Agora, em que mundo que você vive Que existe bandido que vai no YouTube Opa, deixa eu ver essa empresa aqui Eu vou no YouTube Ver essa empresa aqui E vou ver onde estão as câmeras Vou triangular as câmeras Eu vou usar uma roupa preta, gatuno Uma máscara Porque essa máscara aqui Ela não faz o Face ID Dá pela câmera E... Que bandido é esse, mano? Não, e outra E outra Aqui na empresa a gente faz concerto A gente nem vende Nem vende G-Tech em si não é atrativo para bandido Felizmente Atrativo é quem vende iPhone Vende Samsung Até quem vende computador de fato Computador novo Mas não é atrativo Por quê? Porque a maioria das coisas Os caras vão roubar o quê? Isso aqui? Que tá estragado Ô, ô bandido Se você, bandido Que vai no YouTube Pesquisa sua empresa Você tá pesquisando sua empresa Pra poder roubar Ver a triangulação das câmeras Que vai passar escondido dali Vai lá, ô Parkour Parkour Ixi Maria Parkour Parkour Até mudou o trem aqui Ó Eu apertei aqui sem querer Se você, bandido Tá fazendo Tá fazendo todos os trâmites Né? Pra roubar Roubar Vim olhar no YouTube Ver a triangulação das câmeras Ver tudo Né? Ver tudo Pra roubar coisa estragada Eu te contrato, cara Eu te dou um emprego Eu te dou um emprego Se você, bandido Né? Sabe consertar Eu te dou emprego O que fica de pronto aqui Gente, é despachado Mano Eu fico vendo Nos comentários Eu falo assim Cara Esses caras tão vendo muito filme Que o bandido Tá pesquisando Sobre a empresa Sobre as câmeras E são só câmeras, cara Tipo O cara vai fazer assim Opa Tô uma câmera aqui Aí o bandido Opa Aqui eu tô com máscara Aí vem pra cá Deixa eu tirar a máscara Vem pra cá Opa Põe a máscara Porra Caceta, velho Más raciocínio, gente Pelo amor de Deus Não, eu fico pensando Porque uns comentários Que tipo assim Parece que o cara é bandido Parece que o cara Tipo assim Opa Agora eu vou lá Opa Tem uma brecha aqui Pelo amor de Deus E outra Eu mostrei a instalação de câmera Daqui da sala Da outra sala E do laboratório Mas já tem outras câmeras Que nem tem por que mostrar Quando eu mostro A filmagem do DVR Mostra a distância Como se fizer a diferença Afinal de contas Tem empresa de segurança E coloca lá o desivão Pá Essa empresa aqui é monitorada Por, sei lá Segurança top top A empresa de segurança top top Pra o que? Pra inibir Os inimigos Pra inibir os bandidos Ou seja Se eu tô publicando No YouTube Que eu estou colocando Mais câmera Que eu tô colocando Mais sensor Que eu tô colocando É consertino no teto Meu amigo Eu vou fazer inibir Esses caras Não, muito risco Pra pouco benefício Porque as placas Estão estragadas lá Eu vou ter que fazer um curso ainda Pra ir lá e consertar o negócio Pra depois vender Ô gente Pelo amor de Deus Não é raciocínio Não faz comigo não Não quebra minhas pernas assim não Eu quase quebro o celular agora Caindo aqui Mas não faz não Não quebra não Descaba comigo desse jeito Vamos lá Posso mostrar aqui não Ó Ai sensor Ai meu Deus do céu Posso mostrar sensor não Posso mostrar sensor não Ai meu Deus do céu Ai meu Tem uma câmera aqui Ai meu Deus Não posso mostrar a câmera não Porque senão os bandidos vão ver Vamos pesquisar no YouTube Caceta velho Trocar a lâmpada Dá pra ver que ela tá mais Bem Mais fraca Qual que é o problema gente Essas lâmpadas aqui Essa aqui é da antiga ainda Eu acho que ainda tem um esquema O esquema dela fica na Atrás A polaridade é um lado E outro Tá E essa aqui que eu já troquei É polaridade Em um extremo só O esqueminha dela tá ali Mas não vai dar pra ver não Porque tá muito claro Então Eu não troquei Ainda Porque de fato Eu tenho que tirar o negócio lá Tirar a fiação E é um saco Eu odeio fazer isso aí Mas faz né Vamos fazer Porque o laboratório tá escuro Ai as lâmpadas que eu compro Estão aqui dentro Que são lâmpadas Diferentes Né São lâmpadas Deixa eu mostrar lá no laboratório Que aí fica mais fácil Mas peraí Posso mostrar a câmera aqui não Ninguém viu né Opa Pronto Gênios Gênios Ó Tá aqui ó Ó o esquema ali Não vai dar pra ver né Mas O esquema é esse tá Ele é só de um lado que tem Não tem Dos dois lados Eu tenho que trocar toda A fiação Mas beleza Vamos lá Eu vou fazer isso aqui Acho que vou começar por esse lado aqui mesmo Vamos ver só Deixa eu ver quais estão Queimadas aqui Peraí Fica uma dica aí Viu bandido Se você for bandido Você vai vir roubar E sabe consertar Manda o currículo Fala assim ó Eu sou gatuno Eu sou gatuno Nas horas vagas Né Mas eu conserto O meu profissão é consertar Quem sabe Você não consegue um emprego Na GTEC Ou bandido consertador Né De acordo com alguns Tem muita lâmpada ruim Caramba Tem que trocar todas aqui ó Essas quatro Essas aqui ainda estão boas Apesar de Serem do esquema antigo também De fiação Tá Eu sei gente A fiação aqui não é muito bonita não Quando eu fui instalar aqui Eu tava com pouco dinheiro Achei o eletricista bem sem vergonha Porque apesar de saber fazer isso aqui Não Eu não gosto de fazer isso aqui Eu faço porque eu tenho que fazer Enfim né Então Trocar isso aqui tudo Medo deixar feio mesmo Não vou mexer em nada Estruturalmente Isso aí Já volto Galera Me deu um desânimo de trocar lá É muito alta a porcaria do teto E eu não tenho nem escada aqui Eu quase caí da cadeira lá Caí e quebrou o pescoço Aí vai ficar bonito mesmo né Tô com desânimo Vou ver Tem alguma eletricista pra trocar tudo logo Gente eu não gosto de ler serviço Mas não gosto Eu faço Eu faço Mas Nossa Nossa senhora Não gosto de jeito nenhum Mexer no fio Em estrutura Não sei o que Nossa Eu tenho que ter Meio a isso aí Credo É Mas é o seguinte Eu queria continuar esse vídeo Eu volto aqui pra sala Pra buscar alicate e tal Porque eu vou tentar ainda Eu vou mexer lá ainda Aguenta aí Mas aí hoje Hoje Na data de hoje No momento que eu estou gravando esse vídeo Acabou de sair Um vídeo Onde Eu mostro O cliente Que Acusou a gente De ter apagado os arquivos De um HD de 4TB Mas na verdade foi ele O erro foi dele Aí eu vi os comentários Da Gregorio E tinha alguns comentários Falando sobre empatia Porque Eu Tentei ajudar o cara ainda Eu queria só dar uma conclusão Sobre essa história Tentei ajudar o cara No seguinte quesito A unidade A GTEC Ela cobra Pra fazer o diagnóstico A análise Pra recuperação de dados É o único serviço Que a gente cobra Oficial Pode ter algum outro Que a gente cobra Mas a gente avisa o cliente Quando isso acontece Quando isso tem que acontecer Obviamente A gente não faz Depois cobra A gente fala Nesse caso A gente vai ter que cobrar Adiantado Vai ter que cobrar Pra fazer isso e tal A gente avisa isso aí Beleza A recuperação de dados A análise Ela é cobrada Porque são várias horas Fazendo o procedimento e tal E olha como é que são as coisas Eu tive empatia Pelo casal De fazer Como eles mesmos Que erraram Depois que eu Usei todo o meu CSI GTEC Pra Confirmar que eles erraram Aí eles assumiram Não, a gente errou mesmo E tal Não sei o que O cara falou Putz, errei e tal Aí Eu fiquei com empatia Eu não soube nem Eu ia falar até a palavra Dó Mas não é Alguém está me corrigindo Você está com empatia Você teve empatia Mas olha só O equipamento Ele ficou aqui Acho que um dia Mais ou menos 24 horas Para fazer toda a análise E eu consegui encontrar Os arquivos E passei o orçamento Para o cliente Isso eu não cobrei Para fazer O que normalmente eu cobro Porque eu tive uma empatia Por ele O que aconteceu? Nem aprovou Não quis nem negociar Na verdade Eu passei o valor E foi um valor mais baixo Do que normalmente Eu passaria Pela quantidade Pelo tamanho do HD E ele nem aprovou Se liga nisso Olha que zoado É zoado Gente Quando você tenta ajudar É por isso que Às vezes eu tenho Tanta pedra na mão Eu sei que tem muita gente Que tenta me ajudar Igual agora mesmo Ladrão vai não sei o que Eu sei que a intenção É ajudar Mas Eu fico com tanta pedra Na mão Mas tanta pedra na mão Por conta de pessoas assim Que você vai lá Não, pô Eu tive empatia Gente Eu não estou falando Que o cara devia aprovar Eu digo e repito Isso várias vezes Não é obrigação Nenhuma O cliente aprovar É um direito dele E eu Gtech Não acho ruim Acho Poderia aprovar Mas tudo bem Não é uma coisa Meu Deus Eu chegar em casa Colocar a boca O nome do cliente Na boca do sapo Não estou preocupado com isso Tanto que eu nem lembro Não lembro O nome dele Não vou colocar na boca do sapo Não Mas assim O que eu quero dizer é que Se eu tivesse sido profissional Nesse momento Eu acho que eu não sou profissional Aí eu tenho o coração Como minha prima Fala Pessoas tem coração Empresa não tem coração Nesse momento Que eu tentei ajudar Eu fui coração Falei Não, vou tentar fazer o diagnóstico E tal Você já fala assim Amigão Você errou Você quase causou a demissão De um técnico meu Porque se o erro foi dele Eu ia rodar Porque isso é inaceitável Eu ia corrigir Sanar Resolver o seu problema Recuperar os dados Mas ele ia rodar com toda certeza E Então assim É Eu vou tentar De cobrar Isso aqui Para analisar esse equipamento Aqui É 200, 300 reais Para fazer a análise Eu deveria ter feito De forma profissional Avisado Quem falava Vou cobrar Porque isso aqui é um trabalho Que eu vou ter Não importa Você que errou O problema não é seu É o que normalmente as pessoas fazem Eu tive a empatia E tive o coração De ir lá E não Vou te ajudar O cara vai lá E deixa Fiquei gastando tempo aqui Ocupando espaço De outro De outro equipamento Confirmei Que eu recuperei os dados Filmei Mostrei Fiz um vídeo De seis ou sete minutos Mostrando Consegui Tal, 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 tal Deu certo Certamente é um cara Que ele vai baixar Algum programa lá E tentar fazer E depois volta ainda Mas aí piorado Estragado tudo Entendeu? Então assim Olha que bizarro É um tipo de situação Que tenta ajudar Tenta ajudar Eu tento Seu coração ia ajudar Mas alguém vai lá E tipo Caga no negócio Não precisava ter aprovado Mas é um Gente Ele veio buscar Não falou nada Inclusive ele veio de surpresa Vem buscar aqui Não falou nada Não, não quero Nem recusou Ele já veio aqui Pra buscar Tipo Pra pegar no surpresa Alguma coisa assim Sabe Ele veio buscar Então Ele nem falou assim Não, beleza Eu vou te apagar a análise Porque você gastou tempo E num vídeo eu falo Ficou tanto Eu mostrei as horas Que ficou em diagnóstico ali Recuperando E foram várias tentativas Até conseguir Então olha só Como é que são as coisas Cuidado gente Seja profissional Não seja idiota Igual eu não Porque isso aí Foi idiotice minha Idiotice minha Não deveria ter feito isso não Beleza? Galera Eu não sei Vocês vão gravar outro vídeo Mostrando não Já fiz as gracinhas aqui Já fiz o vídeo do dia Eu vou encerrar esse vídeo aqui Se você quiser enviar equipamentos Acesse o site Está na descrição do vídeo Fala qual é a versão do robô Lá tem as informações Para trazer ou enviar equipamentos É bem simples Fácil e rápido Tem uma aba lá Trabalhe conosco Você bandido Que assiste meu vídeo Para ver onde estão as câmeras Aqui Para me roubar Você bandido Barra técnico Você que é bandido Barra técnico Que está assistindo meu vídeo Você assistiu até aqui Entra no site Tem uma aba lá Trabalhe conosco Trabalhe conosco Você segue a instrução lá Você quer dizer um bandido Tão instruído Que pesquisa tanto assim Para roubar uma assistência técnica Que mexe com coisa usada Que conserta coisa usada Você certamente vai conseguir Seguir as instruções lá E mandar o seu currículo Junto com o portfólio Ou a vídeo de apresentação Beleza? E se você é só bandido Mas você quer ser um bandido Que quer aprender A consertar equipamento Tem a área de membros aqui Tem um conteúdo exclusivo Como você é bandido Você vai usar um cartão De outra pessoa De um terceiro De algum terceiro Clonado Vai assinar aqui A área de membros Porque é um conteúdo exclusivo Mas você pode colocar A área de membros mais caro Porque o cartão É de outra pessoa De terceiro Então não tem problema Aí também tem os cursos No segundo link Projeto GG Você pode também Comprar os cursos Comprar todos Porque o cartão é clonado Você é bandido Que está me assistindo aí Agora para ver Onde a triangulação Das câmeras Para onde você pode Usar máscara Onde você não pode usar máscara Então assim Aí você vai lá Comprar todos os cursos No Projeto GG E assinar a área de membros Lá também Beleza? Isso aí Aproveita Aproveita Você bandido Que está usando Cartão clonado Aproveita Porque o curso De reparo notebook Vai acabar E você não vai conseguir Me roubar ele Porque esse está bem fechadinho Tem numeração Tem codificação E esse não vai conseguir roubar Então você tem que comprar Usando o cartão Que foi roubado Beleza? Ai mano É cada uma Valeu pessoal Tchau 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 Tchau